Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Carabao, o furioso das recordações. Carabao, sabe por que se quiser saber, é só escutar, dizer o quanto lhe adoro, e que só me interessa você. Valeu Silvídeo! Assim você e eu vamos. Valeu você, esse Tiago. E a gente chega aqui no Cazota pra falar em saudade em me separar. Então verá que vou lhe dar o que eu tiver E as Megastops E a Angélica e a Gabriela Se você ver bem, prestar atenção Verá que às vezes não há no mundo ninguém Só eu e você Carabao, o maior show de saudade do planeta DJ Tom Máximo Assim você e eu vamos sentir Como é melhor amar sem pensar Em me separar Então verá que vou lhe dar o que eu tiver De bom em mim só porque Adoro você E amigo Edson, do Salveiro, bate forte E mando um abraço ao DJ Vinícius, monstro E a primeira dama do Mega Real No mundo ninguém Só eu e você É o baile Ainda se escreve em poemas de amor nesse mundo Carabao Ainda se fala de flores na face da terra É o carabao no palio do Cajota Crianças já não brincam mais de soldados na guerra Eu acho que o homem ainda é criança no fundo DJ Tom Mas hoje entendi que isso tudo São coisas que a gente só vê Vivendo juntos Ah, ah, ah meu amor Lá dentro de mim Fiz pra nós dois E a nossa amiga Nádia já por aqui com a gente Acho que ainda não pode viver E seu marido já aqui curtindo o carabal Obrigado! Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua Ainda curtimos namoro olhando a lua Sabemos que nossas promessas não passam de planos Mas vale viver essa vida nesse doce engano Por isso eu digo menina Nós temos que estar sempre os dois Vivendo juntos Ah, ah meu amor Lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Eu sei que os meus planos São mãos de fantasia Mas eu sei que um dia vão se realizar Ainda se pode ter filhos na vida sem medo E amigo Wagner, meu trão E o Alafim, o branco do Brasil Brinquedo Faça a brasa aqui do Tom Máximos Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço Eu quero viver meu pão E aí, Sargento Bordolo Os teus braços Por isso eu digo menina Nós temos que estar sempre os dois Vivendo juntos Carabal! Carabal! Música Carabal! Eu falei que é o baile, meu irmão Eu não quero ficar mais aqui Pra não lhe ver Calabal Eu agora vou lhe esquecer Tudo acabou Quantas vezes, hein? Quantas vezes Eu disquei o seu telefone Eu gritava e chamava o seu nome Didi Tomas Não adiantou E aí, calçota? Mais um pouco na sua vida É tudo o que fui Mais um pouco na sua vida É tudo o que fui Vou esquecer para sempre o passado E as minhas dores Nem falar dos meus dissabores Um abraço aí a Márcia E a Clancy Tini do Carabal E as meninas do Eco Estilo Tá aqui com a gente Valeu! Música Furioso Carabal Surpreenda-se e encante-se Com a maior supremacinha Aparelhagem do Pará Música Você brincou demais com meu amor Tantas vezes eu falei Tantas vezes implorei Pra você ficar comigo Tudo certo, Rubilão Mas nem teve jeito não E fechou seu coração Já tá liberado Me deixando triste no meu canto abandonado E o papá do comércio e a Rafaela Eu sofri demais, não negarei Muito tempo por ti eu chorei Agora tudo é passando Eu já não sinto nada com você aqui Alô! Alô! Já já o homem do alô vai botar pressão do casota! Deixa eu tocar um pouquinho de baile Porque hoje Os coroas tão afim de bailar Você brincou demais com meu amor O amor não é assim Hoje você vem a mim Só que eu não estou mais nessa Agora não lhe quero mais Amar você não sou capaz DJ Tom Não fui eu que quis o fim Minha amiga Maria E a Fernanda do Café da Fernanda Saki Guajejo Um abraço do Tom Máximo Ali o Roger Junto com o Átila Promoções Dona Genaína E o meu amigo Baluíde E a japonesinha O Carabao chegou Segura E aí Braba Um conto de fada Olha o carpinteiro Um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela E o rei do boné Um dia ela passou Sem nada saber Quando viu E amigo Tiaguinho Tiaguinho da Sacramenta Se aqui no Carabao Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sei dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo E amigo Everton e Aline O casal Pérola Aqui do Carabao 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 E o baile Canal no Youtube DJ Tom Máximo 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 As músicas que no passado Foram sucesso Você recorda agora DJ Tom Máximo Saudade Quando a noite cai No seu quarto A luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher Que mulher Nesta hora Você me fez O seu grande amor Andresa O casal potente do brega Assina E começa a pensar Alô Rubinota Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Te querendo por inteiro E aí? Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Olha esse o Jornal do Mariano, meu irmão E vai dizer Eu te amo, te quero Meu amigo doutor Vitor Da galera do rock O capitão Cabral Da marinha Eu te amo, quero O arquete O advogado Sérgio da equipe Tubarão O Otini Nini Das coloridas O Tiago Da parejinha absoluta E o Igor Mendoza E o Samuca E a sua esposa Olha o Alain E o empresário O filhão E a sua esposa Aqui do Carabao Carabao Vai O bilhete perfumado E a galã do salão O Judílio O melhor de salva a terra E o bilhete Ao encontro dela Mãe Dizer só pra ela DJ Adielso do Príncipe Negro E o bilhete E o bilhete E o bilhete O Fernando Eu acho que é isso A gente vai dar as dores Do Carabao Nunca mais pra mim Pra quem mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Pra quem mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Quando eu partir Não quero ver Você chorar O furioso O nosso amor Que é tão grande Nada vai mudar É o gole Levo você No meu pensamento E o desejo De logo voltar Como lembrança Me dê um sorriso Pra me acompanhar Tom 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 Guarde em seu peito Os nossos momentos De felicidade O amor é forte Vê se barreira E supera a saudade Nem vejo a hora De estar novamente De regressa Os braços seus Voltarei Para sempre Jamais direi Adeus Meu amigo Claudinho E o Marcelinho Lá do Guamá Isso aqui com a gente Rocha abraço Pra vocês DJ Tom Máximo Quando eu partir Não quero ver Você chorar O nosso amor Que é tão grande Nada vai mudar Levo você No meu pensamento E o desejo De logo voltar Nossa amiga Lini Lá do acampamento É isso Para me acompanhar Isso aqui com a gente Um abraço DJ Rione Punk Lá do Príncipe Negro Também Isso aqui com a gente O amor é forte Vê se barreira E supera a saudade Nem vejo a hora De estar novamente De regressa Os braços seus Voltarei Para sempre Jamais direi Adeus Welcome Mixando todas Pra você dançar Tom Máximo DJ Tom Máximo Eu só queria Ter você Pra mim Mesmo assim Eu não sei o que aconteceu Na casa dele Mas hoje ele tá bonzinho Não importa o que os outros irão dizer E eu quero Eu quero você Pra minha mulher Eu sei da vida Que você levou Que você adorou Pra sobreviver Meu amigo Henrique O nosso gordinho Do Carabao Já que ele é sua esposa Um abraço O casal Pérola O casal Da porradilha De cor assim Você vai Ai Ah Teria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cobrir-te com meus beijos E ser muito feliz Carabao Carabao Novo Furioso Carabao Chegando e dominando o mundo do sol Curioso Carabao Curioso Carabao Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim E aí, Cajota? Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo, filha Tá doendo em mim No alto da serra DJ Rony Paixão Eu fiz essa canção de amor Carabao Pra falar dos nossos momentos Que nas asas do meu pensamento Torna meu sonho azul Saudade quando invade o peito Saudade Chuva fina é temporal Seus amigos, aqui é o Papudinho Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor, não vá Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não sei por que nosso amor Ficou assim Carabao A gente vive brigando Sem razão E o palito rolando Do que eu falo Você não acredita em mais nada E diz que eu sou um estope Que eu tenho outro alguém Diz pra mim, diz Vai minha filha Diz pra mim o que é que eu faço Pra você confiar Que eu gosto tanto Tanto é de você Não escute o que outros falam É meu mundo Pode ser Confesso Foi sem querer Carabal Carabal O furioso das recordações E a gente vai recordando O quarto está na pelura Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar Tem música suave As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tá tudo preparado? Tudo está preparado Só falta a gelada chegar Já chegou? O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De desejo Desejo louco De te amar O que que tá faltando, filho? Só está faltando você chegar E eu já cheguei! Só está faltando você chegar Sonhei com você Foi um sonho bom Carabal! A gente se amou Do princípio até o fim Carinha esse sonho! Eu beijei você E o amigo Renato Do tacacá do Renato Eu te abracei Já por aqui! Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se esvaiu E quando eu acordei Que ele viu a parada Aí ele se arrependeu Que eu fiquei A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você, amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Carabal! Eu te amo e tu me amas Sei que o nosso amor E amigo galo do DVD Sim De aqui do nosso carabal Carabal! Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar E ela vai cantar Quando estou perto de ti Minha vontade é de trepar Ai, ai, ai Eu te amo Coratinho P! Eu te amo Eu te quero Eu também te quero Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo e tu me amas E que o nosso amor nunca vai ter E amigo Fernando, hoje tá no berço Parabéns, eu vi o garoto Felicidade, isso pra você E o nosso empresário E uma pilha tá no berço também Quando estou perto de ti Minha vontade é de cantar Carabal! Eu te amo Eu também te amo Tu quer, minha filha? Eu te quero Eu também te quero Eu também te amo E aí, camarão! Eu te quero Eu também te quero Canal Rian Mix Canal Rian Mix C10 No Youtube É mais um dia Que fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol E aí, cabinho! Da minha janela As pessoas passam feliz Meu amigo Raikosa Da oficina Raikosa E o seu grande amor Pra longe Alberto Martins Sentimento Oi, sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda E ainda me machuca Sentimento Oi, sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Meu amigo Washington Leão Isso aqui do nosso Carabal Ao lado do Alberto Martins Estou eu a caminhar O meu coração Está clamando Aí é Lói de Caldo! Volta Amanhã vai no casal Do Caldo da Pedreira Sem ter você Estou chorando Alô! Vem Enxugar Este meu frango Canal no Youtube DJ Tom Massimo Já já o casal Tom vai pegar fogo! Uhul! Como eu queria te encontrar Correr para os teus braços E falar O quanto ainda gosto De você E aí, brasileiro de Daldon! Provar que agora Tudo em mim mudou Já sei o que é sentir Um grande amor Eu nunca mais vou te fazer Sofrer Com o que é que tá Esse coração Fala pro todo! O meu coração Está clamando Bota Amor Sem ter você Estou chorando Vem Enxugar Este meu frango Carabal E o Baile Porque sem avisar Sumiu de mim Me deixando tão sofrido assim O que posso fazer Pra ter você E a produção Baile Eu sempre acreditei nesta paixão Não quero nem pensar em ilusão Eu acredito muito, é no meu coração E amigo Kekeu e a Dona Paula E tá chegando 50 anos aí da Dona Paula E o homem do aluno vai estar lá tocando esse adversário Meu amor, eu tenho que falar Mas vou te encontrar Nem que o mundo tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo tenha que falar Mas vou te encontrar Se você me diz que ainda é Muito criança pra namorar Isso não é problema não Eu tenho tudo pra te conquistar Vou esperar você Esperar o quê? Esperar você crescer Vou esperar você Esperar você crescer Não que eu não ache que você Seja mulher demais pra mim Mas se você achar que não Deixe que eu não ache que você E assim vou esperar você Esperar você crescer E o DJ não do mix do afuado Esperar você Esperar você crescer Vamos dançar Vamos dançar aquele brega nosso Carabal Carabal Fazia tempo que eu nunca mais escutei essa aqui Eu Não quero mais você Carabal Carabal Brincar e beber Brincar e beber Gosto de estar com você Gosto do Alô morta Vê quem é E traz o nome pra mim Na praia tomando sol Adoro em curto verão E ela fica com raiva E ela fica com raiva e me olha E é Mega Light Com olhar convite Vamos embora Embora pra passar Pra disfarçar pra luz meus amigos Eu falo Estou me sentindo mal Tchau, vai, vai Tchau, vai, vai O Homem do Alô Tom, Tom Tom, Tom Tom, 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 Tom Ele é papudinho E adora beber Em qualquer lugar Uh! Vai até amanhecer No forró do Céu Sul No Lapa e Camar No Calapaju Oleola e Palmeiraço E no Mormaço Fica de Bebú No Barça No Barça No Palácio No Palácio No Palácio Não quer pagar, não quer pagar, filha? Se não dá Papudinho amador E não tem carteira Tem mais é que se mancar E se habilitar Pra não dar bobeira Papudinho amador E o que se abriu? Se bebe pra esquecer Pague antes de beber Se bebe pra esquecer Pague antes de beber Fiz de tudo pra não te perder Não percebi que foi em vão Eu magoei meu coração Em troca dessa ilusão Você brincou com meu amor Fez o sujo e me deixou E agora nessa solidão Eu magoei meu coração Mas foi bom pra mim porque você me ensinou A não se iludir com quem se fala na cama Eu gosto do lado sujo do amor Cadê a tia? A tia Antônia Você não me ama Um abraço do Tomás, irmão Porque você me ensinou O alaú acontece e tá na área, meu irmão Se fala na cama Eu não adoro de beber Do lado sujo do amor Essa mente transa Pois você não me ama Vai ver, eu quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Assim fica difícil de poder me entender Se tudo que eu faço é pra agradar você Mas não, não tente me enganar Eu conheço você Não tente me enrolar E quando a gente ama A gente bota pra ferver Nem tudo nessa vitória É tão fácil de entender Eu sei bom, você tem meu pé É palma, pá Você me ama, mas tem medo de falar Querido Querido Eu sei bom, você tem meu pé É palma, pá Você me ama, mas tem medo de falar Querido 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 Vai ver, eu quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Toca aqui de brega! Passa o dia procurando um motivo para amar você Carabao Passa o dia, o tempo passa e um minuto só quero te ver Tu quer ver ela? Quem, quem, quem? Passa o dia procurando um motivo para amar você E aí, seu Bolívia? Passa o dia, o tempo passa e um minuto só quero te ver Aquele cara que sumiu da tua vida, filha! Cadê você? Cadê você? Por que se foi? Me deixando a solidão Fico triste sem você Não consigo te esquecer Cadê você? Por que se foi? Me deixando a solidão Fico triste sem você Não consigo te esquecer Manda, quero mais! Aí, DJ, tu! Solta, sol! E vai dançando, vai dançando no bregão, no bregão, no bregão, no bregão Ela sempre vai me levar Por um caminho e um lugar Que ainda possa me ter Ela teve em meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Ela sempre vai me levar Por um caminho e um lugar Que ainda possa me ter Deixa o proprietário aí Da placa NEF 2918 O Fiesta comparece no seu veículo Mas ficou Mas só o rio Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela não sinto nada Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão E aí Henrique, o Kiko E o garoto teleclube Hoje por ela não sinto nada Foi numa festa que a gente se conheceu Dançando coladinho só você e eu E de repente E amigo Anderson lá do Porto O seu José tá aqui com a gente Alô Anderson Você me puxando Pra lá e pra cá Girando, girando Fazendo eu rodar Até que nos teus braços fui ficar Nem foi preciso dizer nada Falou mais alto o coração E aquele beijo Um beijo quente e apaixonado Selam de ver E aí é Mestrinha Líder O caixão Vai chegar Vai chegar Vai chegar Curioso Carabao E aí, tá complicada? Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor De um coração que nunca sofre pra ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está, você está pensando E aí, pituca da puta! Saivas que a gente não parou de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar, aquece meu coração E amigo Felipe do baratão do celular Isso aqui com a gente Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar, conforta essa emoção DJ Tomásio O show sempre no máximo E aí, ganhou! É o Carabao, filho Carabao E a galera lá do Acara DJ DJ Tomásio DJ Tomásio DJ Tomásio E o Lula Adriana Vidalva Mas a calma, tio Vera E a Dese Bruna É nóis Tá pesado E a galera do Barra Que é o Delizão Não me diga não Teu amor vem pra mim Aí, DJ Tomásio Solta, solta Solta, solta Eu vou dar só uma esquentada pros fanclubes 1, 2, 3, GO! Ideal, dragão da vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa Contesta essa dança E amigo Edson do Achavero Isso aqui Alô, DJ Edmilson DJ Edilson do Príncipe Negro Dança, balança Agita que é legal A festa é pra gana Assim como o ideal Você vai dançar Não posso parar Supremo Digital Não vai arrepentar Você vai mexer Você vai sentir Supremo Digital Vai fazer você Você vai dançar Não posso parar Supremo Digital Não vai arrepentar Fala aí Edilson O Furioso do Marajá Furioso Caraca Hoje vai ter som E eu vou errar A galera do Príncipe Canário Você é meu príncipe Que eu quero amar Príncipe Negro Então toca pra mim Me faz delirar O som da galera Vai fazer você Olha o pé Príncipe Negro É um show Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Meu amor Príncipe Negro É um show Ele é quem vai tocar Me convida Você pra dançar O canal no YouTube DJ Tom Máximo Deve existir alguém Que me faça feliz Que me dê um carinho Um pouco de atenção Pega do show Não é Tom Máximo Não é fácil encontrar O amor ideal Quando a gente sofre Dá no coração Renashera Contigo eu sonho Renashera O amor é lindo Renashera Alô, Paulo Agora menino Vou descobrir Teu nome Teu nome Teu nome Vamos dançar O brilhante conquistou meu coração É o som que agita a multidão É o fenômeno de coragem Cadê meu chumaclômes? Cadê meu chumaclômes aqui? Quem é o dia de paz não quer me falar Aí de dentro Solta, solta Vai virar All your face are below Maepsa Are you ready? Edielson Are you ready? Edielson Are you ready? Are you ready? Edielson Arbettinator Are you ready? Arbettinator Are you ready? Edielson Banda doce De longe, de longe De longe, de longe De longe, de longe Tupinambá, Tupinambá Tupinambá, Tupinambá Tupinambá, Tupinambá Tupinambá E a galera vai lembrar da época do garçom daqui Atenção, garçom não chega Com Jorginho na batida Urgente Quem viveu essa época do casota? Quem viveu essa época do casota aí, hein? Tem homem que vai lembrar da mãe das crianças Essa música é pra você que já sofreu na mão de um cara Canta, putô! Só eu sei Só, minha filha Porque a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero é reacender a chama De uma paixão E como fogo arde a ver que a gente A festa já ia parar Ser feliz Nosso amor não E aí, Sargento Nevi A sua esposa, Ingrid A sua esposa Mais forte Salvando corações Que sofrem Vem logo Pro colo E do amor Pois não sei Carabao Carabao E o baile Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois fazia Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar, hein, bebê? Bebê Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda É, Bati, hackearam? Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Hackearam-me Quando você tem uma briguinha Obrigado Que você briga com a pessoa Aí você vai lá No seu estádio jogar umas indiretas Não é, filha? E o amor da minha vida Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Caiu na brecha Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Calma, fecha, acaba só seis da manhã Estava no seu coração Alô, Neide! Eu perdi a chance de ser feliz Perdeu, né? Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu Peguei De alguma forma Pensei Paguei Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou o primeiro de sonhar E eu quero! Quero te dizer, amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em nome do que será Esse amor que já não pede mais nada E se apega A razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É tempo pra quem ama De maior que a própria chama E aí, Washington! Precisa de casa Um abraço pra você aqui do Tomás Mas eu sei Ao lado do meu parceiro Alberto Martins É tempo pra quem ama E maior que a própria chama Ele é além E aí, Madrão! Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Ou que não Está sofrendo agora Juro que estou E amigo Roger E a dona Gildaída O Atila, o velho aguarda das promoções E as alegres Valoído e a japonesinha O nosso casal Tive que guardar Desta feira Santo Antônio do Tauá E se for a um pra Não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre E a amiga Fernanda No café da Fernanda Se eu venho Alugar a bisilha Eu entreguei meu coração Não importa quem errou Já sei E amigo Paulo Oliveira E o PC E o DJ Cheio de pressão Vem adeus Vem adeus Essa paixão Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado Está te ameaçando Dizem que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já está perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais Pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro Escondido E aí, Kekão! Eu quero ficar com você Mas nada O perigo da Big Bang Está na área Pague esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor O amor da minha vida É tudo ou nada É tudo ou nada Me mostra agora Quem você Deixou o pop Se entregando de uma vez Nesta paixão Pra ser feliz Eu não tenho uma saída Tudo que você faz Nessa vida Você paga Olha pra ele E diz Tu vai pagar Um dia Vai! Espera Não é o que você Tá pensando Se acalma A cena que acabou De ver Nessa cama Não passa De uma aventura Sem sentimento Se tu tá enganando Ele Faz tempo Um dia Alguém vai te enganar Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar E ignora Peguei a Light E o Jordão E a Géssica O Tititi O Aere E o Alteiria Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo Exatamente Tudo aquilo Que plantou Tantas vezes Que eu quis Um carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Se beijei E você Só me levou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor As mãos As mãos As mãos As mãos As mãos A outra Muita paixão Cadê aquela exereça Dessa antiga Bredito Máximo? Perdoa por eu ter Te escolhido Pra ser pra sempre Em minha companhia Perdoa por eu ter Acreditado Nesse sonho Todo dia Carabau Perdoa por eu ter Te perdoar Onde seu gastronete Miriam Você vim receber Com o Joginho Da matiga Que o Joginho Quer pagar E a gastronete Não quer Meu irmão Eu te salto Ah, o teu óculos Eu não te prendo Eu te livro Vai Do que eu preciso Eu não quero Eu não posso Te obrigar A me querer A gastronete Tá com a ponta Então Vida Pura camarão Desenganos Sei Acontecem Desenganos Vão Desaparecem E a galera Do churrasco Do tio Pra você Gastar de mim E o que? Vai Quem sabe amanhã Talvez Quem sabe Quem sabe Quem sabe O tempo coloca Tudo no seu lugar Se vou te esperar Ou não Quem sabe E a simbora de coxuleira E o seu esposo Tá aqui Do Carabau Será Toca de jeito Canal Riam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Me abraça Me beija gostoso Quero me acabar Nos seus braços Me gozo E aí Lucas Mendes E a Camila Castro Boca Mace Mendes do Marajó Quero de novo Me abraça Me beija Me beija gostoso Quero me acabar Nos seus braços Aí pra mim Obrigado meu filho O tempo passou E você nem ligou Chegue mais de perto Meu amor Amor e carinho Só com você E só agora você vem Rapaz Fala aí Marajó Sábado o Carabau Vai estar Lá no Curral do Búfalo No Ensone Domingo O Carabau Vai estar em Salva Terra Eu pensei Égua Rubiló Alegria de pobre Dura Mas tudo que vejo Faz lembrar você A minha doutora Passou uma lista Que eu vou mandar pra ti Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim E falar dele E falar dele Olha aqui Deixa eu falar aqui E mandar um grande abraço Ao meu grande parceiro Caicô E a Dona Nani E avisar que sábado No Curral do Búfalo O nosso Carabau Carabau Alô Caicô Dona Nani Prepara tudo Que sábado A gente vai estremecer Esse Curral do Búfalo Se o que viver sente Sofrido pela espera De te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti Que eu não sei onde está Se não E amigo O cara de gato E o pitilho O diabinho O feijão E o natal O grande De agarrando A C.L. Se o que viver sente Sofrido pela espera De te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti Que eu não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E aí E aí Bigoginho Do Silo Naia Primeira Domba E o Eltinho Rei do Pixi O que é que tu vai fazer? Vou te levar Pra cama Gata Vou te deixar Toda lua No domingo Carabao e Salva Terra E a galera Não pode perder Alô Salva Terra Na casa Na casa de show Eclipse O Carabao vai estremecer Carabao E você não pode perder Alô Salva Terra Quem é o gostosão daqui Sou eu Olha o Carabao Tá chegando E Salva Terra Quem é o gostosão daqui Sou eu Sou eu Sou eu E amigo André da C.L. Quem é o gostosão daqui Sou eu Sou eu Sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu Sou eu Sou eu Esse é a porta de palma Pra você, hein Se liga E aí Popão do comércio E a Rafaela Idiotrita Puta de pedra Eu me lembro muito bem A gente era feliz Mas de todo aquele amor Só resta cicatriz Não consigo E aí Barabá E findou assim Eu era pra você Você era pra mim A saudade bate e fere O meu coração Não é fácil acreditar Que tudo foi ilusão Porque se eu fosse você Eu voltava pra mim Mudava o rumo Dessa história Pra um final feliz Todo lugar que eu vou Perguntam por você Indagam se a gente acabou Digo, tem nada a ver A gente só tá dando tempo Pra poder Voltar Será, morta dela? Quem ama precisa pensar Pensar em fazer tudo ser como é O maranhão tá cada vez Chegando perto Pensar em se entregar E abrir o coração Amor é liberdade Amor não é prisão E a equipe cedo ao seu Tá na área do Caramal Chega mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai Alô Marcelo Popô Vai lá de amor Pra quem não sabe Já já Reginaldo Ross Quero mais saber de nada Primeiro te deixar Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Atenção, o garçonete não chega Com uma pinha Traz quatro pacotes pra ele Contra a livre Se quer felicidade E o aqui pro lado do Marajó Mas se quer amor Pra ele Mas se quer amor Bora ele, brava A fim de um romance Contra a livre Se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Bora recordar Bora recordar Na época O falo do Marajó E a carroça da saudade Quem comandava a vida? DJ Tubarão E DJ Tom O tempo passa Eu tô sozinha Estou pedindo o seu perdão Carabao Uma noite sem lua Se você me sentou assim Hoje vai ter uma chapa Ouviu? Nossa cama Eu anjo O cílio Que você me deu Mortadélia O Jefferson Pop Vão pagar essa chapa O coração Diz Eu amo você Uma noite sem lua Eu tô liso Até a aliança No dedo Eu já coloquei Olha a aliança No dedo Me põe a chorar Arrependida Eu peço O seu perdão Juro que não vou errar Ter de razão Sem querer Eu deixei Me levar E aí Pablo Me faz feliz Não meu bem Não me deixe Eu preciso do seu amor Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem E aí meu parceiro E aí meu parceiro Delando Não vi de não É Não preciso Mas o seu Talvez Cara baú Cadê toda a verdade Nem que seja Pra me machucar Só me responda É quando eu terminar Eu vou falar Tentudo Não chorar Cadê o sedutor? Tá por aí Tá por aí Agora Nossa comissão de frente Hoje Eu tenho as mãos Uma roupa de alta qualidade Agora Ele tá bem ali vendendo Pensa em tudo o que foi bom E claro a MS Story Agora Fechado com o Carabal Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Bandado Fios Musical Tom, 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 tom Olha ela Essa música aqui Ela me arrepia Vem menino Vem menino Vem vaqueiro Pegue aqui na minha mão Olha a tua mãe aí, Carabal Coração Vamos fazer o chifrão dançando E a Anne dos Talibãs Me aperte nos seus braços Vem sentir essa emoção Me sacuda Me sacuda Me balança Me requebra até o chão Na carroça da saque E o amigo Leandro do Ouro E o Fabrício O rei da praça Tá na área O tirulei, leilei, 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 leilei É a carroça, meu amor O tirulei, leilei, leilei, leilei DJ Edielson É que ele acabou com os caras Daquele grande amor E o que? Vou dar a volta Vou dar a volta por cima Que acabaria a alegria Dos dias Canal Rio Canal Rio Deve estar por aí Deve estar por aí E outras coisas Que acabaria a alegria E o meu amor Seja o que for Eu sei que vai Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente E a galera aí do I Love Caldo A maior caixa de caldo Da pedreira O homem do Alô vai lá Bora ver Bora ver Tá aqui hoje Aí já fez o pobre Não sabe que já E como estou Agora estou sofrendo Me fere e me risca De amor Não goste Me alimenta Não sabe que Já E como estou Agora estou sofrendo DJ Roberto DJ Michael Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Amadrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No fã clube E os empolgados Da nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência E eu estava enganado E eu estava enganado Minha amiga Jaque A Lívia A sogra do Riveros Porque realmente Foi só Opinião Um abraço e um beijo E eu estava enganado Toda vez que a gente vai lá A gente é bem tratado Com essas duas pessoas maravilhosas Obrigado Sua decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanha decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do rio poderoso Comando do DJ Jumar Wesley faz você dançar Nabi vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Com muita esperança Perdi o seu perdão E a sua resposta Fiquei a esperar Isso só do que te amo Então me beijem meu amor Nananinaninané Eu vou dançar Nananinaninané No dafissom Nananinaninané Eu vou dançar Nananinaninané No dafissom E eu te tirei pra dançar E eu te tirei pra dançar Nessa festa E aí Ginaldo Você gostou? E a rainha das carteirinhas Ondeide? Vem Anderson Tá aqui com a gente Uma canção legal Vem pra mim Mas logo notei teu olhar Minha deusa Oh oh Me encantava Oh oh DJ Eduardo toca Uma canção legal E eu te conheço E eu te conheci Eu te conheci Na festa do dafissom Você olhou pra mim E nós dois vamos brincar E nós dois vamos brincar Eu já me apaixonei Só de eu olhar pra pessoa Me apaixonei Eu sei E agora não vou pra trás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei Amor Que você me Fez sentir Não teve Nenhum valor Mas eu não vou Desistir Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu O mais preciso É te conquistar Que eu sinto Tum 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 Eu quero sinto Não sei tudo, foi um vacilo Me perdoa, perdi tudo por um capricho Não vai embora Pois quem sabe, um dia a gente aprenda Desculpa, mas eu te amo Tá na hora da gente dançar agarradinho, né? Eu te quero, e te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E aí, redator! Te peço agora, por favor Perdoa, meu amor Perdoa, por favor Pare um pouco, onde estamos? Estou implorando Não jogue fora, os bons momentos que passamos E a galera do churrasco do Cleiton Foi um vacilo Me perdoa, perdi tudo por um capricho Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora, por favor Perdoa, meu amor Atenção, seguidores do Carabau Atenção, seguidores do Carabau O som que arrasta multidões Irá completar um ano de sucesso Está chegando Está chegando Aniversário Da empresa Carabau Aniversário da empresa Carabau Em junho Aguarde Aguarde Aniversário da empresa Carabau 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 Obrigado.